Vinte semanas, tem mais amiga, lança rosa e muita balinha Ela tá pro crime, ela tá pro crime Então joga a buceta na ponta da Glock Fode com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que as menores do corre Que o abdrafico tá causando invoque Então joga a buceta na ponta da Glock Vem fuder com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que as menores do corre Que o abdrafico tá causando invoque Então joga a buceta na ponta da Glock Vem fuder com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que as menores do corre Que o abdrafico tá causando invoque Vinte semanas, tem mais amiga, lança rosa e muita balinha Ela tá pro crime, ela tá pro crime Então joga a buceta na ponta da Glock Fode com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que as menores do corre Que o abdrafico tá causando invoque Então joga a buceta na ponta da Glock Vem fuder com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que as menores do corre Que o abdrafico tá causando invoque Então joga a buceta na ponta da Glock Vem fuder com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que as menores do corre Que o abdrafico tá causando invoque Esse é o Jarenica O trem novo da putaria Magra de incensada O cara que mais estoura a música do YouTube Deve a visão Vem fuder com os cria que as menores do corre Vem fuder com os cria que as menores do corre Vem fuder com os cria que as menores do corre Que o abdrafico tá causando invoque Ela tá pro crime Ela tá pro crime Joga a buceta na ponta da Glock Fode com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que as menores do corre Que o abdrafico tá causando invoque Então joga a buceta na ponta da Glock Vem fuder com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que as menores do corre Que o abdrafico tá causando invoque Então joga a buceta na ponta da Glock Vem fuder com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que as menores do corre Que roba e trafica e tá causando invoca Chama, chama as amigas, lança rosa, muita parede Ela tá pro crime, ela tá pro crime Então joga a buceta na ponta da Glock Fode com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que é o menor do corre Que roba e trafica e tá causando invoca Então joga a buceta na ponta da Glock Fode com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que é o menor do corre Que roba e trafica e tá causando invoca Então joga a buceta na ponta da Glock Fode com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que é o menor do corre Que roba e trafica e tá causando invoca Voz xinxê não vai mais te chamar GL Relíquia Voz xinxê vai te chamar o brabo O brabo do youtuber Cha 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 Obrigado.